Música Vídeo para o YouTube! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí moçada. E para a gente começar com aquele guy. SW4 3.0 Turbo 98 moçada. Aquela que eu saí daqui para ir buscar ela na história da Garbosa. Era igualzinha essa aqui moçada. Esse carro é top moçada. Muito bonito moçada. É nota 10. E olha só moçada. Vamos fazer um reparo no coletor de escape moçada dele. Não. Coletor de admissão moçada. Esse parafuso aqui folgou. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Aí. Espanou aqui. Certo? Espanou. Então o que tem que fazer agora aqui moçada? Vamos ter que remover esse coletor. Fora. Esse coletor de admissão. Para a gente mandar fazer uma rosca nova ali no torno. Vamos tirar fora e vamos fazer isso agora. Menino chinês que vai pegar aqui. Menino chinês pode montar esse carro aqui menino chinês. Moçada olha aqui. Esse cabeçote foi trocado. Certo? Segundo ele com o proprietário acabou de comprar esse carro aqui. Pode arrancar aqui. O proprietário aqui acabou de comprar esse carro. Moçada. Estou olhando aqui. Tem essa numeração aqui. MD. WH. 119. Isso aí se eu não me engano. É a numeração do cabeçote mando. Então o cabeçote foi trocado moçada. Dessa caminhonete. Então teoricamente foi feito motor ou troca de cabeçote. Eu estou vendo o radiador aqui também já foi trocado. Se tem um caminhonete que sofreu com problema de radiador foi essa aqui moçada. Essa sofreu muito com problema de radiador moçada. Mas muito. Depois que aquece moçada complica o meio de campo. E é tão simples ter trocado radiador com 100 mil quilômetros moçada. Se trocasse esse radiador com 100 mil quilômetros. Nesse caso aqui. Eu concluio trocando com 100 mil. Óbvio. Mas essas caminhonetes com certeza terão mais de 100 mil quilômetros hoje né. Elas terão mais de 100 mil. Diz o turbo. O famoso motor 1KDT. Entendeu? Esse aqui é um KD ou um KZ esse aqui. Agora eu esqueci a nomenclatura do motor. Mas enfim. Esse motor aqui. 3x0 turbo. É o mesmo que vai na Hilux. 2002 a 2004. Aquele motor que eu digo pra vocês que tem a bomba semi-eletrônica. Esse motor aqui. Mas ele. Pode trabalhar aqui. Não. Não. Deixa você trabalhar moçada. Só que ele tem a bomba semi-eletrônica. Esse aqui é a bomba mecânica. Ou seja. Se assurralhou que tem problema na bomba. Manda instalar uma bomba dessa caminhonete aqui. Tira toda aquela parafernagem eletrônica ali dela. Ou semi-eletrônica. Bota a bomba mecânica. Fica nota 10. Quem já fez. Tem até comentário aí. Sobre isso aí no canal moçada. E inscrito que fez isso na caminhonete. Diz que ficou show moçada. Entendeu? Então ó. Ela é 98 como eu falei né. 97, 98. Se eu não me engano. Olha se ela tem a plaqueta do ano aqui. O número do ano ali na. Não, eu não tenho a plaqueta do ano. Caminhonete SW4. É topo moçada. Eu gosto dela. Eu gosto dela desse volante ó. Esse volante quatro raios. Tá vendo? É o mais bonito que eu acho. Desse modelo. Vamos passar para o outro lado. Enquanto o menino no chinês. Faz a. Enquanto isso na sala de justiça. Ela tá aqui dentro da sala de justiça moçada. Porque ele é tão. Graças a Deus não tá cabendo fora ó. Três ponteiros turbo. Vocês lembram que eu já falei para vocês ó. Ó. Hilux SW4. Tá vendo? O nome completo dessa caminhonete era Hilux SW4. Ou seja. Era uma Hilux Station Wagon 4x4. Hoje a Toyota eliminou o Hilux. Agora virou SW4. Beleza? Vamos ver esse vidro traseiro. Não consigo ver ali se é original. É original. Aqui ó. Também tô olhando do lado errado ó. Vidro traseiro original. Netão. O que você fala sobre vidro Netão? Moçada. Se o vidro for original. Existe a grande possibilidade. Da caminhonete não ter sofrido nenhum impacto lateral. Ou capotamento. Entendeu? Todos os vidros originais ainda. Olha aí. Vamos ver o teto dela. Olha o teto. Só que essa tonalidade moçada. Tô achando que tá um pouco mais escura do que o ano. Tô achando que foi pintada essa caminhonete. E optaram por um azul mais escuro um pouco. Do que a tonalidade original. Então moçada aqui. Vamos fazer a remoção deste coletor. Aí ele moçada. Menino chinês. Então moçada. Vamos fazer a remoção deste coletor aí. Para encaminhar para o torno. Para a gente ver o que pode ser feito nesta rosca. Certo? Aí tá vazando aqui ó. Tá vendo? Tá com vazamento aqui e ali. Mas como não está apertando direito aqui. Vai dar vazamento mesmo. Interessante que tá vazando desse lado né. E não do lado de lá. Onde tá frouxo. Mas enfim. Vamos corrigir isso aí. O menino chinês já está fazendo a desmontagem. O menino chinês. É isso aí. Moçada do BDA. Me pediram né. Vídeos das caminhonetes clássicas. E assim moçada. Quando a caminhonete vem. O serviço que é o caso aqui. Aí a gente vai e faz o vídeo. Beleza? Mas eu comecei esse vídeo aqui umas. Três, quatro minutos. Eu começava o vídeo e não dava tempo de terminar. Começava e não dava tempo de terminar. Graças a Deus né. Chegava a gente para conversar. Chegava a gente para falar. Aqui ó. Eu estou aqui ó. Milionário está ali esperando. Acabar o vídeo. Para ele continuar trabalhando ó. É um menino de ouro. E é o Fresh Neg. Aí o milionário ó. Nesta longa estrada da vida. Então deixa. Vamos deixar o nome trabalhar moçada. Beleza gente. Então é isso aí. Daqui a pouco assim que desmontaria. A gente mostra mais informações. Do serviço dessa SW4. Clássica. 9, 7, 9, 8 anos. Pelo volante. Deve ser 9, 8. Pelo volante que é 9, 6, 9, 7. É aquele volante com 2 raios. Sabe qual que é o volante com 2 raios para baixo? E essa com 4 raios é mais bonita. O volante. Tu vê? É isso aí. Muito bem turma. Olha aí. O motor da SW4. Parcialmente desmontado. Coletor de admissão. Removido. Vocês lembram que eu já disse para vocês. Que esse motor da Hilux Nova. Ou melhor da Hilux até 2015. Ele o bloco é oriundo deste motor aqui. Muito bem, moçada. Olha aí. A correia dentada. Eu não sei. Eu não posso afirmar aqui agora. Quanto a quantidade de dentes. Mas o sistema é o mesmo. Olha aqui. Se eu não me engano. Essa aqui tem 91. E a Hilux 100 e pouco. 103. Tá. Mas não importa. O sistema pode perceber que é o mesmo. A correia dentada. Polia do comando. Tensionador. Logo embaixo ali. Bem aqui. Assim ó. Pistão acionador. E a polia da bomba. Inclusive o ponto. Também é o mesmo. O mesmo ponto. Se eu for com esse motor no ponto. É o mesmo ponto do motor da Hilux. Aqui. Removemos a. Removemos o coletor. Certo. E aqui está ele moçada. Removido. Olha o problema aqui ó. Nessa rosca lá. Não tem mais nem rosca aí moçada. Dá uma olhada. Não tem mais nem rosca lá dentro. Vamos levar no torno. Vamos ver qual que é a solução que ele vai optar aí moçada. Ou fazer uma rosca nova. Ou então. Colocar uma bucha. Coloca uma bucha. De bronze. Faz uma rosca. E coloca. Beleza moçada. Então é isso aí. Nota 10. Menino que já removeu o coletor aqui. Depois quando o serviço estiver pronto. Nós vamos dar aquela volta inaugural. Aí nós faz um. Uma espécie de review dela moçada. Vou apresentar para vocês a caminhonete. Ó. Nessa época moçada aqui. Era Castrol que se usava na Toyota. Está vendo? Olha a tabela de aplicação aí ó. Vamos ver aqui ó. Gasolina. Motor. No diesel. Gasolina. Diesel. 2L. Ó. Serviu para todas as caminhonetes ó. Até o aspirado 2L e 3L. Na época né. Motor a gasolina. Cadê o diesel aqui? Que eu não estou achando moçada. Dessa caminhonete aqui. Que é o 3.0 aspirado. Olha lá. O ATF. Ou qual que é esse aqui? Car de transferência. Diferencial. Castrol. Castrol. O SAF-X. Sintrax. Esse Castrol Sintrax é caro moçada. Car de direção. Dexon 3. Freio. Castrol. Fluide freio da Castrol né. Isso é só um. Acordo comercial moçada. Automática. Castrol. é o Dexon 3, nessa época aqui, ó, e ali, no turbo diesel, Castrol Forma SS ou Castrol GTX Magnatec, ó o motor ali, ó, no diesel turbo, moçada, um KZT, é, um KZT, esse aí moçada, ó, diesel turbo, um KZT, Castrol Forma SR ou Castrol GTX Magnatec, se eu não me engano era o 1040 nessa época aqui, moçada, então é isso aí, ó, tabela de aplicação dos lubrificantes Castrol da época, na época era Castrol, do José já passou a ser ESO e hoje a Toyota tem os seus próprios lubrificantes, beleza moçada? Então é isso aí, e claro né moçada, aqui na RAG Auto Mecânica, nós usamos Repsol, já pensou se eu conseguisse costurar um acordo entre a Repsol e a Toyota para fornecer lubrificantes? já pensou, né, meu nome ficaria gravado na história das duas empresas, hein, é, mas, porque logo logo o executivo da Toyota lá, se não já ouviu, já vai falar do BDA, e aí, quem sabe aí um dia se fala, ó, vou deixar um ralhúrfico com você aí, 15 dias pra você andar com ela e fazer uma avaliação, já pensou moçada, aí faz um review, vai chegar esse dia, vai chegar, não vai? Vai, é isso aí. Moçada do BDA, aí moçada, tubagem da SW4 3.0, turbo, modelos Garboso, E aqui moçada, olha só, olha o que o Zeba fez, mas você sabe que o Zeba é MacGyver, né? Moçada, o Zeba faz isso aqui, ó, ele amassa o parafuso, deixa eu focar já no parafuso, ó, ele amassa o parafuso, tá vendo, as laterais, pra rosca ficar quadrada e assim, dá um suposto aperto no parafuso lá na rosca espanada, aí o que ele faz, moçada? Ele pega a peça boa, original, e estraga. O Zeba tem base? Me pergunto, o Zeba tem base, moçada? Como é que pode um homem desse, moçada? Olha aí, olha aí, que o parafuso é assim, ó, como esse aqui, ó, esse aqui é um parafuso também de lá, não, esse aqui é o famoso prisioneiro, moçada, ó, rosca dos dois lados, tá vendo? Aí tem uma chave torta aqui na ponta, que você faz o aperto por ela, na ponta, olha aí, esse foco é bom, tô aprendendo, ó, vem moçada, ó, coloca no meio e focaliza sozinho, certo? Muito bem. Aqui, ó, o prisioneiro do coletor, novo, original, certo? Aí o Zeba, em vez de arrumar a peça que tá com defeito, que era a rosca aqui, ó, não tem mais nenhum fio de rosca, ele vai e me estraga o parafuso original, moçada. Olha o que ele fez aí. Tem base. Meu Deus do céu, gente. Um monte de obra não se compara, gente. O Zeba, o Zeba me assusta, tem hora. Não, dessa vez não me assustou, não. Ele me deixou com raiva, porque ele pega uma peça original dessa aqui que é pra durar a vida toda e estraga ela de propósito. E tem gente que acha que serviço não se compara ainda, moçada. Olha aí. Vou mandar pro torno as duas peças agora, ver o que dá pra fazer aí. O Zeba me mata de vergonha, moçada. Impressionante. Moçada do BDA. Moçada, chegou a tubagem do torno, moçada. Tá vendo o coletor aí? Moçada, olha isso, uma importância, tá vendo, ó? Quando vai no torno, faz qualquer intervenção metálica numa peça, fica esses cavaco aí dentro, ó. Tá vendo isso aí, ó? Isso aí é o cavaco. Tem que lavar bem lavada a peça, beleza? Muito bem, moçada. Tá aqui a rosca que estava estragada. Era essa rosca aqui, certo? Então, vamos dar uma olhada como é que ficou. Olha lá agora. Colocou uma bucha, tá vendo? Colocou uma bucha e fez uma... Colocou a rosca nova, beleza? Lembra o prisioneiro? Que eu falei pra vocês. Que o prisioneiro, o Zeba, pegou e amassou a rosca aqui. Pra dar aperto. O que que eu fiz, moçada? Mandei fazer um prisioneiro novo, moçada. Olha aí. Mandei fazer um prisioneiro novo, moçada. Olha aqui, beleza, moçada. Olha aqui. Fez um prisioneiro. Até a cabecinha sextavada. Ó, até a cabecinha foi feita. Tá vendo? Colocar uma chave. Olha aí. A rosca que o Zeba amassou. Aí, moçada. Como não tinha como recuperar aquela rosca, que o Zeba amassou. Porque o Zeba, moçada, quando ele faz um serviço porco, ele capricha. Entendeu? Deixa eu focar isso aqui, moçada. Aí. Quando o Zeba faz um serviço porco, ele capricha. Então, moçada. Fiz outro prisioneiro, certo? Então aqui, ó. Agora a gente coloca lá, ó. A rosca. Olha aí. Entra com a mão, moçada. Olha que beleza. Agora sim, moçada. O outro prisioneiro. Olha lá. Olha que beleza, moçada. Isso sim, moçada. Se que escorriu. Mas o Zeba não. O Zeba pega e amassa a rosca. Ó, da outra rosca aqui, ó. Olha lá. Ali. Pegou. Aqui também vai pegar. Calma aí, moçada. Aí, ó. Pegou a rosca. Com a mão. Beleza, moçada? Olha aí. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então é isso aí, moçada. O Zeba, moçada. O Zeba. Faz uma coisa dessa aí. Eu imagino, moçada, quantas caminhonetes dessas foram estragadas pelo Zeba ao longo desses anos. Um baita caminhão na taça desse aí. Resistente. Motor excelente. Olha o que o cara faz, moçada. Olha o que ele faz. Ele estraga a peça. Ao invés de ele tirar a peça fora, mandar no torno, arrumar assistindo. Não, ele estraga outra peça para piorar a lambança dele, moçada. Tem base. Ele tem... Não. Tem base, moçada. Não tem. Não tem fim, moçada. Ele não tem fim. É impressionante. Me irritei com essa vez, moçada. Falei, fiquei com raiva desse Zeba aí. Como é que ele pega um prisioneiro daquele originalzinho, moçada, estraga? Não teve solução. Tivemos que fazer outro. Graças a Deus, nosso torneiro também. Ele é nível águia. Você viu aí o que ele fez aí, moçada? O pessoal que é mecânico industrial aí, o Gildo, que é mecânico industrial, sabe a dificuldade de fazer uma peça dessa aí. Beleza, moçada? Então é isso aí. Agora vamos deixar originalzinha o coletor de escapamento dessa SW4 aí. Não, o coletor de admissão da SW4. E claro, será lavado para tirar aquele cavaco ali. Beleza, moçada? Bora lá, então. Vídeo... Vídeo X, né? SW4 3.0 Turbo, moçada. Eu sou fã dessa caminhonete. Já falei, né? E repito, inclusive a garbosa... Ela nasceu de uma compra que eu ia fazer na caminhonete igualzinha essa aqui. Muito bem, moçada. Essa caminhonete, como vocês acompanharam aí, o Zebra estragou o coletor de admissão dela e montou a tampa, moçada, toda rachada, ó. Cadê essa rachadura? Ó, uma rachadura aqui. Uma rachadura aqui. Outra rachadura bem maior aqui, ó. Daqui até lá. Outra aqui. Outra aqui. Essa grande aqui no meio. Enfim, moçada, essa tampa aqui está com vazamento generalizado, certo? Está bem vazando. Eu consegui uma tampa semi-nova original. Dá uma olhada. Deixa eu botar ela na mesma posição da outra. Aí, moçada. Consegui essa tampa aqui semi-nova original para colocar nela. Então, essa caminhonete vai receber o coletor já com a rosca do prisioneiro corrigido, um prisioneiro novo feito pelo nosso torneiro e uma tampa semi-nova original. Moçada, eu, uma tampa dessa, eu prefiro colocar ela semi-nova original do que nova paralela. Beleza? Principalmente se for made em China. China! 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 Eu aconselho colocar semi-nova original. Não vai vazar. As paralelas já falei. Esse plástico que o Dimas fica tirando onde aí não é plástico. Isso aí é um polímero de alta densidade. Original não empena. Ok? Agora, tampa da tritona lá que é de Baccelite, aí, eu não sei. Mas da Rai Nougues aqui, dessas motores, é top. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Moçada, mais uma do Zeba. Mais uma do Zeba, moçada! Tá vendo esses guias aqui, esse separador nos caninhos do bico? Muito bem, tem um aqui e um mais ou menos aqui, nessa posição, nessa manchinha, tá vendo? O Zeba montou sem, moçada. Colocou o separador só aqui. Colocou o separador só aqui. O que aconteceu, Netão? Olha aí, os bicos ficaram encostando um no outro e, afinal, afinou os bicos, moçada. Afinou aqui. Ó, tem um desgaste aqui. Cadê o outro? Desgaste ali. Vamos pegar os outros canos aqui, moçada? Tem mais desgaste nos outros canos também. Vou mostrar pra vocês. Quatro bicos, quatro canos, né? Muito bem, deixa eu olhar aqui, moçada, onde tá o desgaste. Tem aquele desgaste ali. Deixa eu procurar no outro bico aqui. Moçada do BDA. Tinha dois pontos. Aqui, moçada, vem aqui, ó. Olha aí. Aqui, ó. Aí. Desgastou aqui. Desgastou um pouco aqui, ó. Aí, ó. Desgastou um pouco aí. Tá vendo? Então, moçada, desgastou em vários pontos. O mais crítico é esse aqui, sem dúvida. Esse aqui que eu já mostrei, certo? É o mais crítico. Ah, tem outro aqui também, nesse bico, ó. Olha aqui. Então, moçada, o Zeba não tem limite. É por isso que num vídeo de sábado, eu falei assim, o pessoal tá me perguntando, é caro a manutenção dessas caminhonetes? Moçada, essas caminhonetes, eu diria que elas não dão manutenção. Mas, olha o que que o Zeba faz. O Zeba cria a manutenção nessas caminhonetes. Esse é o problema do Zeba. O Zeba me deixa irritado. Ele me irrita. Porque ele cria a manutenção nelas. Um bico desse que vai durar a vida toda vai ter que ser trocado. Aí, ó. Ou, uma manutenção de bico, deixa na querosene pra ele amolecer o que tiver de sujeira dentro, lava, sopra, põe de volta. Agora, ali, eu vou tentar recuperar com saldo amarelo. Não sei o que eu vou fazer. Vou ter que ter outro, então, ligar o modo MacGyver. Deita resolver, moçada. Beleza? O grande problema dessas caminhonetes, se conseguir achar uma caminhonete dessa aí, com baixa quilometragem toda original, é carro que dura a vida toda, moçada. E, claro, sempre atenção no radiador. Sempre. Muita atenção. Beleza, moçada? É isso aí. O pessoal pediu aí vídeo das Toyotas antigas. Olha que vídeo top esse, moçada. Bora lá. Bicada no like. Bicada, bicada. Coletor de admissão SW4 3.0. Aí, moçada. Tampa semi-nova trocada, né? Tampa original trocada. O coletor lavado, limpo, recuperado a rosca. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O menino chinês já colocou aqui umas topinhas. Olha a limpeza, moçada. Já descarbonizou. Tirou aquela escavaca, lembra? Lavou tudo. Olha que beleza. Aí, coloca aqui, né? Pra não ser nada. Então, deixa ali. Estoupinha. Beleza, moçada? Então, é isso aí, ó. Serviço SW4 clássica, moçada. Aqui no BDA 4x4. Como vocês viram aí, o Zeba, o Zeba estraga as peças do carro, moçada. Não tem condições de se Zeba, hein? Escreve igual no WhatsApp, hein? Do ladinho, assim, no chat. Então, você não tem um e-mail do Gmail? Você já veio? Você já veio na live? Quer ver? Ontem, não, não. Se da outra vez, eu assisti um pouco. Olha, eu mexi a da live, moçada. Eu mexi, mexi a da live, né? Mexi, mexi tem a youtuber. Eu assisti, é lá o netão. Assiste, é lá o netão aí. É isso aí, ó. Moçada do BDA SW4 aqui com o menino chinês. E o boné do Ailton Barbosa. Tá aqui, moçada, ó. Lembra os desgastes? Pois é, moçada. O que a gente resolveu fazer? A gente preencheu o desgaste com saldo amarela. Levamos no torneiro amigo nosso e preenchemos os caninhos. É o que dá pra fazer. Senão ia furar logo. Aí fica na mão, moçada. Furou esse caninho aí, fica na mão. Vou recomendar ao cliente na concessionária encomendar quatro caninhos de bico, porque o Zeba me faz uma dessa aí, ó. Beleza, moçada? Então, o menino chinês já tá agarrado na orelha aqui. Na reta final já. Daqui a pouco ele corre pro abraço, moçada. Assim que ficar pronto ele já corre pro abraço aí desse reparo no coletor de admissão dessa SW4 3.0, moçada. É isso aí, moçada do BDA. SW4 98, moçada. Olha aí, moçada, agora o coletor. Deixamos, tentamos nos aproximar de deixar ele original, né? Ó, moçada, o menino chinês eu não sei como ele achou um separador e colocou, moçada. Olha aí, ó. Separador aqui, caninho ficou afastado, tá vendo? Ajeitou. Tchan! Tchan! Prisioneiro apertado, tava com folga, coletor descarbonizado, os caninhos soldados, ó. Agora o caninho tá passando tudo longe um do outro, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá, o ponto de solda ali, tá vendo? Ele encaixou aqui, botou um separador, enfim. Você sabe que o menino chinês ele é diferenciado, moçada. Então é isso aí, moçada, do BDA. Esse é o problema, moçada, dessas que maneiras. O Zeba vem, mete a mão aí, estraga tudo e nem sabe o que tá fazendo. Ficou top, ficando bom, moçada? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Pessoal gosta de vídeo do modelo garboso, né? Pessoal falou assim, faz mais vídeo dos modelos garboso, aí, moçada. Um vídeo top aí de modelo garboso aí, beleza? É isso aí. Bora lá, então. Moçada do BDA. Serviço do SW4 3.0. Pronto, moçada. Dá uma olhada aí, moçada. Como é que ficou agora? Tampa trocada. Os caninhos soldados. Lembra o parafuso que tava frouxo aqui no coletor de admissão, moçada? Vamos ver. Olha lá. Ó, o menino chinês apertou, moçada. Nota 10, moçada. Este é o menino chinês, moçada. Olha como é que ficou o serviço. Tudo limpinho, bonitinho. Lembra que tinha um vazamento de óleo aqui? Aí, ó. O carro já andou, já voltou. Tirou aquele vazamento de óleo. Tinha um merejado de óleo pela tampa também, né? Então, é isso aí, moçada. Este motor aqui, moçada, como falei para vocês, eu sou fã deste motor, hein? Este motor é top, moçada. Resistente e tem uma arrancada fenomenal. O problema dele, qual que é a Rádia Aquiles? Radiador. Tanto é que esse cabeçote foi trocado. Mas, beleza, moçada? Então, já que o serviço está pronto, vamos escutar a melodia, a melodia do 3.0 Turbo da SW4. Partida aí, menino chinês! Moçada, o som deste motor é muito top. Para acelerar, para acelerar, para acelerar aqui, ó. É muita melodia! Pode ligar lá, menino. Beleza, China? A buzina funcionando. Beleza, testamos a buzina. Beleza. Olha, moçada, a buzina está funcionando, tá? Menino chinês acabou de testar aí, ó. Ô, moçada, é isso aí. Você viu que torrada bonito este motor tem? Ele tem um ronco grave, né? Grosso. Uma torrada, moçada. Oh, oh. Top, né? Por isso que eu gosto deste motor aí. Não, ainda está em pauta, moçada. Eu pretendo comprar uma caminhonete dessa para mim. Uma Hiluxinha. É Hilux branca, preta, cinza, vermelha. Uma A7W4 dessa. Uma Hilux 2018. Uma Hilux... Uma Hilux... Uma Hilux 2000. O pessoal está entregando as coisas aqui, moçada. É lá a sala de peças. Uma Hilux importada, aquela frente... Escreve o Toyota na frente ali, enfim. Beleza? Gostaram desse vídeo aí, moçada? O pessoal que ficou pedindo vídeo de modelo garboso aí, dessa geração da Hilux. Olha aí, SW4. Top esse carro. Eu comentei que talvez faria um review, moçada. Mas não vai dar tempo. O cliente está precisando do carro agora. Atrasou um pouco o carro dos canos. Já vamos entregar o carro para ele. Beleza, moçada? Então é isso aí. E assim, nós encerramos mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonete classe A. E já que o canal é classe A, a mensagem de encerramento também tem que ser classe A. Ou até mais classe A, que é a mensagem das gêmeas. Gente, o canal do Tionete está bombando. Tem mais de 10 mil inscritos. Então não esquece de dar o seu like e inscrever. Vai no canal tocar o sininho. Beijão até o nosso. Tchau. Tchau. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau.